Um saludo cordial à Natura Televidente. Com muito gosto me está complacea para cantar uma canção na composição de Padu Lampe para recordar sua fecha natalice, de 26 de April. Eu escolhi uma canção aqui como que o Padu regalou minha canção aqui para me poder cantar com o meu coro Tutti Frutti ou com o meu grupo vocal Melange. Esse é o Padu da sua composição de ano de 1986 na ocasião de estados a parte de Aruba. Essa moção grandeza de Padu como compositor, que sendo um hende de religião protestante, atrajo cantica dedicada a nos Virgens de Alto Vista. A canção está titulada Virgen de Alto Vista, ou você na altura Virgen de Alto Vista. Conjuntamente com meu neto, dois e não em todo caso. E cruz, para qual motivo nos capilla? A queda construí na Alto Vista. A lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há uso de liberdade. A lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há muito força, um país que há um jovem marchando na cabeça. para que a lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há um jovem marchando na cabeça. Para que a lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há um jovem marchando na cabeça. para que a lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há um jovem marchando na cabeça. para que a lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há um jovem marchando na cabeça. E cruz, para qual motivo nos capilla? A queda construí na Alto Vista. A lua é nossa carreira para ajudar a roubar, um país que há um jovem marchando na cabeça. um país que há um jovem marchando na cabeça. Vamosese de aliviar uma grandeza e que há um jovem marchando na cabeça. Virgen de Antovista, escuta o nosso rádio. Mamãe de nossa roupa, dona o nosso povo em risco. Virgen de Antovista, fortifica o nosso rádio. Virgen de Antovista, fortifica o nosso povo em risco.